Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as minhas leituras do mês de janeiro de 2017. Vou começar rapidinho porque são muitos livros, o vídeo talvez fique imenso. E o primeiro livro que eu li no mês de janeiro foi O Morcego de Jonesbo, que é o primeiro livro da série Harry Hole, na qual eu já li Boneco de Neve, que eu acho que é o oitavo, é o décimo livro. Esse aqui é um bom livro, já tem resenha dele aqui no canal, então se você quiser, clica aqui pra assistir e saber tudo o que eu achei sobre ele. Logo que eu acabei a leitura de O Morcego, eu peguei O Menino que Desenhava Monstros. Esse aqui é o primeiro livro da Dark Side que eu tenho a oportunidade de ler. E quando eu comecei esse livro aqui, eu achei que tinha um ritmo um pouquinho lento, né? As coisas iam acontecendo devagarzinho, tudo no seu ritmo, até que de repente a gente faz, tá? Eita, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa história de fato. Ao longo da leitura eu fui me sentindo num clima, assim, meio de O Chamado, O Chamado 2, na verdade, que tem alguma coisa misteriosa acontecendo e tem pessoas indo atrás de soluções pra isso, indo atrás de saber o que tá por trás disso, saber o que tá acontecendo, né? Essa história aqui tem um toque de fantasia, essa coisa meio misteriosa, que é muito bonita. E a forma como o autor descreve tudo aqui também é muito agradável. E tava chegando no final, né? Eu fui lendo o livro e tal, tranquilo, uma história interessante, divertida. E o final tava me parecendo meio previsível. Eu não gostava mais, já tava aceitando o que tava por acontecer. Engano, meu, porque foram chegando as últimas páginas desse livro e eu não conseguia nem ler direito, porque o que a vista logo embaçou é muito surpreendente o que acontece aqui no final, inclusive na última página, exatamente na última linha. Você fica esperando pra isso acontecer e quando acontece, é um livro que destrói o que você pensou durante a leitura inteira. Caramba, esse livro aqui é, tipo, demais. Depois eu peguei Will e Will, de John Green e David Levitan, com a capa certa dessa vez, porque em outro vídeo eu tinha mostrado outro livro pensando que era esse aqui. E logo no começo da história, eu simpatizei muito com os dois personagens, tanto um Will como o outro Will. Algumas pessoas disseram que um foi muito melhor do que o outro, mas eu não achei, embora tenha me afeiçoado, né? Mas é um deles. Esse aqui me pareceu um livro muito, assim, real, muito tridimensional, assim, como se saísse do papel, porque eu conheço muitas pessoas que se parecem com os personagens que estão aqui. Durante todas as faixas, esse aqui é um livro bastante divertido. Eu me peguei no começo, assim, querendo saber o que ia acontecer, e ao longo da leitura fui torcendo pra que acontecessem coisas boas com os personagens. E acabou que no final eu me emocionei bastante, rolaram aquelas pequenas lágrimas. E é um livro super recomendado. Eu não tô falando sinopse de nenhum livro. Tá aí um dos melhores livros que eu li esse mês foi O Garoto no Convés, de John Boyne, que eu vim enrolando há bastante tempo pra começar. Finalmente tive a oportunidade e não me arrependo jamais. Ele vai contar a história de John Jacob Turnstile. Que é esse menino que trabalha roubando coisas nas ruas da Inglaterra. E, além disso, né, tem uma parte da história dele que é muito triste e é abordada aqui um pouco mais pra frente da leitura, pela qual vale bastante a pena conhecer. Ele, então, é condenado e preso por um desses crimezinhos que ele comete. E o cara de quem ele foi roubar, né, roubar esse relógio, ele meio que sente pena de John Jacob e convida ele pra passar uma temporada num navio, né, em alto mar e voltar dali há dois anos, se eu não me engano. Esse livro aqui é muito engraçado. Vocês não têm noção de como esse personagem é divertido, como ele é sarcástico, como ele solta piadas legais, como ele tem uma ironia dentro dele, assim, que não é nada forçado. E outros momentos que não tem como não sentir tristeza e não se emocionar com o que ele conta, né, por tudo que ele passou. Além de tudo, não tem como também não sentir muita raiva de alguns dos personagens que estão aqui e de imaginar o que aconteceu na vida real, né, porque embora esse seja um livro de ficção, ele é baseado na história do navio de guerra Bounty, de 1789, eu acho, que aconteceu essa expedição. Todo relato que John Jacob faz aqui nesse livro é, tipo, irretocável, incorrigível, é tudo muito legal. A maneira que ele apresenta as coisas é muito verdadeira e acho que ele se tornou um dos meus personagens preferidos. Esse aqui se tornou, não mentirei, um dos melhores livros que eu já li até hoje. É desses livros aqui, sim. Quem que tava com medo de ler alguma coisa assim, pode pegar. Depois eu peguei Sete Minutos da Meia Noite, que também segue a sequência do Garoto no Converse, e é um livro que eu favoritei. Connor tem 13 anos, a mãe dele é muito doente, e na escola ele passa pelas pessoas como se ele não existisse, embora tenha alguns personagens, né, que fiquem tirando onda com ele, fazendo bullying e tudo mais. De repente, uma noite, depois da meia-noite, aparece um monstro pra ele, que é esse monstro aqui da capa, né, essa árvore, dizendo que vai contar algumas histórias pra ele, e quando ele terminar, é Connor que vai ter que contar a sua história, e ele quer nada mais, nada menos do que a verdade. Terminei esse livro aqui também muito emocionado, li só por causa do filme, não vou mentir, né, porque eu queria ver o filme, não queria spoiler do que tinha no livro, antes de ver o filme, então eu li o livro pra ver o filme depois. Por um lado, a história que tem aqui é aparentemente simples, mas a gente vendo nas entrelinhas, e se aprofundando um pouco mais, a gente vê que o assunto abordado aqui é bem difícil, que é aceitar a verdade, aceitar as coisas como eleição, e conviver com a realidade de cada um, e com as nossas falhas, né, enquanto seres humanos. Agora eu queria dizer também que eu não tenho maturidade pra algumas passagens desses livros, como eu já disse, favoritei cinco estrelas, e uma recomendação com certeza. Inclusive, esse livro foi o melhor livro, tipo, da vida de muitas pessoas, e do ano de 2016 pra muitas pessoas também. Daí eu li A Queda dos Reinos, e aqui tem esse mundo que, numa época, né, um dia já teve muita magia ali, só que hoje a magia está quase extinta, tem algumas lendas ainda, mas nada comprovado. E a gente tem aqui um grupo de jovens personagens, que se vêem, de repente, envolvidos por todo esse mundo, e tem toda essa questão de batalha entre reinos, saber quem vai ficar com poder e tal, reis, princesas, príncipes. Esse aqui foi um bom livro, mediano, na minha opinião, as pessoas falaram tão bem dele, que eu fui com uma expectativa tão alta, que acabei me decepcionando um pouquinho com essa história aqui. Eu comecei a leitura, né, me empolgando bastante. O primeiro capítulo acaba de uma maneira bem, assim, surpreendente, meio chocante, e eu achei que a leitura ia ser muito massa. A partir do segundo capítulo, eu já percebi que a história ia ser um pouco rasa, com relação principalmente aos personagens. Não sei se é um acontecimento só desse livro, por ser o primeiro. Pretendo ler os outros livros, né, as continuações, espero que melhorem. Porque aqui é tudo muito rápido, sabe? Em um momento, as coisas estão sendo discutidas, e quando você vira a página, já se passou um mês, e tudo já foi resolvido. Eu esperava um pouquinho mais de desenvolvimento dos acontecimentos pra me apegar mais na história, porque o mundo é interessante, o tema é interessante da história e tudo mais, só que eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe? Enfim, eu gostei da história na medida do possível, achei interessante, mas não morri de amores. Foi um livro três estrelas, na minha opinião. Não esquece que aqui no box de descrição tem link pra onde você pode comprar todos esses livros, sem pagar nada a mais por estar comprando por esses links, e ainda vai estar ajudando o canal. Depois eu li Cidade de Vidro, que é o quê? O terceiro livro da série dos Instrumentos Mortais. E gostei bastante dessa história, gostei mais do que eu gostei dos outros primeiros. Embora tenha algumas coisas que não tenham me agradado tanto, como, por exemplo, o fato de passagens muito importantes pro livro acontecerem muito depressa também. Não vou dizer qual a passagem, mas tem uma coisa que devia acontecer, e devia existir durante muito tempo, que dura duas páginas. Então isso me deixou meio assim, sabe, um pé atrás. Embora eu tenha gostado bastante da história. Acabei dando quatro estrelas pra ele. A série dos Instrumentos Mortais, assim, eu tô gostando de acompanhar, só que ainda não me, sabe, cativou o suficiente. Eu não senti a paixão que tantas pessoas sentem. Vamos ver o que vai dar com os próximos livros. Vale lembrar aqui que os personagens secundários ganham mais destaque, pelo menos na minha opinião, foi assim, do que os protagonistas, porque eu ainda não aguento Jace e Clare. esses personagens não descem, enquanto Magnus, Alec, Isabelle e Simon são, tipo, muito melhores. Aí eu adquiri pela Amazon A Mesa de Leia, que é um conto de Gabriel Mar, e vai tratar sobre violência à mulher. Eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre ele aqui no canal. Ele é um conto, apesar de curto, muito interessante, porque ele apresenta muitas prosopopeias. Ele dá características físicas, características humanas, a objetos que, na verdade, são inanimados. isso deixa o conto um pouquinho dinâmico. Talvez seja um pouco confuso para algumas pessoas quando terminar o conto, só que aí você passa um tempinho refletindo e tudo faz sentido. Depois disso, eu peguei o livro Headhunters, de Joe Nesbo. Esse aqui é um livro solo, do mesmo autor de O Morcego, Boneco de Neve, entre outros livros. E eu comecei essa leitura pensando assim, esse personagem principal não vai me descer, porque ele se acha o dono do mundo, tá ligado? Pensa que sabe de tudo e que manda em todas as pessoas. E aqui ele é Roger Brown, que é um headhunter. E o que é um headhunter? É aquela pessoa que uma empresa X contrata para selecionar pessoas para cargos dessa empresa. Ele vive disso, só que isso não está sendo suficiente. Apesar de ele viver num lugar bacana, ele está meio que sem condições de se manter. Então, para manter uma vida legal, para ter uma condição de vida que ele possa se sustentar, ele participa do tráfico de quadros valiosos no mercado negro. Daí, de repente, aparece no caminho dele Class Graves, que é um cara muito poderoso, muito inteligente e tudo mais, que acabou de ser demitido da empresa dele que estava falindo. E agora, ele vai meio que tentar entrevistar ele para colocar ele na sua própria empresa. E ele descobre que Class Graves tem um quadro muito famoso que estava assumido há muito tempo, que ninguém no mundo jamais tinha ouvido falar. Daí, ele vai tentar roubar esse quadro de Class Graves, pensando que está tudo bem, só que o que ele não imagina é que esse personagem também tem as mesmas características que ele, ou até um pouco mais, de caçar pessoas, descobrir pessoas. Como eu já disse, eu achei que no começo ia ser chato, porque o personagem principal, Roger Brown, ele se acha muito, só que ao longo da leitura, eu fui percebendo que era justamente o contrário. E esse livro, assim como os outros de Dionês, tem uma narrativa muito envolvente e um ritmo muito legal, além de ter muitas coisas ali no meio da história, como traições, conspirações, ambições dos próprios personagens, um que queira se sobressair ao outro. A partir de certo momento, quando as coisas pegaram um ritmo mesmo, elas iam acontecendo tão rápido que a cada capítulo era meio que um plot twist diferente. A história tomava por um rumo que você não sabia aonde ia parar. Mas antes que isso se tornasse demais, antes que ficasse chato, o livro juntou todas essas informações e no final das contas aqui se tornou em um livro meio que um thriller, né? Policial, uma história muito legal. Esse aqui não é um livro que vai mudar a sua vida, que vai enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. A história não é tão inovadora assim, é bem parecida com outras que já existem. Então, por isso mesmo, você não pode esperar muito que os personagens marquem a sua vida para sempre. Eu achei eles assim, um pouquinho superficiais, embora na medida certa para que estivessem aqui na história. Para quem procura uma leitura desse tipo, é uma boa opção. Depois desse livro, no caso, eu já tinha terminado a maratona literária de verão, decidi pegar uma coisa um pouquinho diferente e peguei e fiquei com o seu número de Sophie Kinsella sob as promessas de que seria o livro mais engraçado que eu li na minha vida. E, de fato, é um livro muito engraçado, muito divertido, só que eu acho que eu esperava tanto que ele fosse tão engraçado que ele não foi tanto assim. E eu acabei achando A Lua de Mel muito mais engraçado do que ele. Eu achei ele mais divertido do que engraçado, tá entendendo? Até porque ele tem um tema um pouquinho mais sério, entre aspas. Não que seja um tema que dê pra discorrer muito, falar muito sobre, mas ele tem mais camadas do que o outro livro de Sophie Kinsella que eu li. É tipo um livro como esses filmes de Sessão da Tarde que passam rápido, mas são legaizinhos de ler ou ver, no caso. E o último livro que eu li em janeiro foi Olhos de Cão Azul de Gabriel Garcia Marques como eu disse que ia ler em breve e peguei aqui me surpreender quando descobri logo no começo da leitura que ele tem um clima de horror, de terror, de suspense e mistério ao longo de todos os contos. Apesar de serem poucas páginas, são o quê? 130 páginas, 140 páginas. Ele demanda um pouquinho de esforço do leitor, na verdade, demandou de mim, não sei de outras pessoas, provavelmente também acontecerá o mesmo. Porque não é uma coisa simples, ele trabalha muito com metáfora do Gabriel Garcia Marques, muito com realismo fantástico e coisas que muitas vezes são meio sem sentido e você tem que pensar bastante pra tentar entender algo. Além disso, aqui ele trata muito da morte com uma vibe bem surrealista, além de outros temas como sonhos e loucura, por exemplo. Se assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! E o primeiro livro que eu li foi Boneco de Neve, de John Nesbo. esse aqui é o primeiro livro da série Harry Hole. É o que eu acho... Poxa, eu peguei o livro errado. Vou stalkear seu Instagram As fotos vou curtir Até de manhã